Eu não sei, eu tava pensando e talvez A gente podia sumir, buscar um lugar por aí Eu não sei, eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Numa praia, sei lá, mas que seja longe daqui Era quatro e trinta, liguei pra te lembrar o quanto você é linda Nem preciso falar que no meu peito é bem-vinda Difícil acreditar num amor num mundo tão cinza, a gente pinta, né? O dia tá nublado, mas trouxe um café Você sabe que eu te amo, você sabe, né? Então me responde por que não Seu sorriso foi a cura pra toda essa ilusão Linda, sabe que minha fala é verdadeira Não quero me apressar, vamos casar na sexta-feira Você tá rindo de que, linda? Eu não tô de brincadeira Seja eterno o quanto dura e mais que dura a vida inteira É mais bonita do que o gol que eu fiz na praça E quando passa nada explica a sensação, baby Do jeito que você me abraça Quase despedaça o frio do meu coração Linda, se sua rua fosse minha Eu isolava minha rua Uma casa no quintal Eu vou ser Deus e a lua Pois sempre que eu vejo a lua Eu lembro do seu olhar Que como ela a cada ângulo é mais espetacular Eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir Buscar um lugar por aí Eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar Um lugar pra ficar numa praia Sei lá, mas que seja longe daqui Um segundo só Tudo pode mudar em um segundo só Só não sei te dizer se pra melhor ou pra pior As vezes a vida bate E ela vem sem dó Eu tava só, só, sozinho Olhando o horizonte no mar, calminho Na saída da praia ela me fez mudar o caminho Quem é essa aí eu perguntei pros amiguinhos Parei do lado dela Ela não quis me escutar Será que ela prefere se eu cantar? Não vou te prometer que eu posso mudar Mas se botar uma fé a gente pode tentar Por que não, bebê? Fazer tudo o que a gente quiser fazer Eu sei que eu tenho muito pra aprender Só segura minha mão que eu tô com você Eu vou com você Eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir Encontrar um lugar por aí Eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar Um lugar pra ficar numa praia Sei lá, mas que seja longe daqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém.